Oi gente, bora fazer um cookie na caneca? Hoje é o dia da preguiça, sério. Hoje eu tô com muita preguiça e morrendo de vontade de fazer um docinho, um bolinho pra comer. E o que eu fiz aqui ó, um cookie, um cookie na caneca. Olha que delícia gente! Super fácil de fazer, em menos de 5 minutos você já tá comendo seu cookie bem quentinho, sentado no sofá, assistindo uma série. Olha que delícia! É pro dia que a gente tá com preguiça mesmo, não quer fazer nada, mas não quer abrir mão de comer um doce, né gente? Um docinho a gente merece, né? Se você já gostou desse vídeo, dessa receita, já deixa o seu like aqui no vídeo pra me ajudar pro YouTube entender que esse vídeo é muito bom. Ele serve pra você, então se ele serve pra você, ele serve pra um monte de gente. Então o YouTube vai indicar esse vídeo pra outras pessoas. Aproveita, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Clica do lado no sininho pra você não perder nenhuma notificação. Quando eu postar um vídeo novo, você vai receber aí na tela do seu celular a notificação te avisando que tem vídeo novo, que tem receita nova, que tem uma receita super fácil pra você fazer aí na sua casa. E aí quando você clicar, você vai vir aqui pro canal, gente, e tem cada receita, uma melhor que a outra. Então bora fazer esse cookie, porque eu tô aqui ó, querendo comer o meu. A gente vai misturar todos os ingredientes no copo, na caneca aí. Vai colocar no micro-ondas, dois minutos e ele vai tá pronto. Então você coloca aí na sua caneca as gemas, a manteiga já derretida, bate bem os dois aí. Depois você acrescenta o açúcar refinado, aquele branquinho que a gente usa normalmente, e também acrescenta o açúcar mascavo. Ah, Débora, tem que ter mesmo açúcar mascavo? Tem que ter pra ele ficar com aquele gostinho de cookie, sabe? Se não tiver aí na sua casa, não tem problema, mas com o açúcar mascavo fica aquele gostinho de cookie, sabe? Característico do cookie. E aí você também acrescenta aí a essência de baunilha, dá aquela misturada boa. E aí pra finalizar a gente vai acrescentar a farinha de trigo e o fermento. E aí eu dei uma misturada antes no fermento com a farinha, pra não ter problema de não misturar em nenhum lugar aqui na caneca. E aí depois eu acrescentei aqui na nossa mistura. Pode mexer bem aí pra misturar todos os ingredientes. E aí você coloca um pouquinho só de leite, mistura aí e pra finalizar coloca gotas de chocolate. Débora, não tenho gotas de chocolate. Eu tenho aqui uns pedacinhos de chocolate e tal que eu comprei. Posso quebrar? Pode. Quebra aí os pedacinhos de chocolate, joga na caneca, mistura bem e leva pro micro-ondas por dois minutos mais ou menos. E você vai ver a mágica acontecer. Um cookie maravilhoso na caneca, gente, sério. Cuidado porque ele sai bem quente. E aí você pega a sua caneca agora e vai sentar no sofá ou vai pra cama. Coloca naquela série que você tá assistindo e bora comer esse cookie, gente, porque ele tá maravilhoso, sério. Agora a pergunta que não quer calar. Qual dia da semana pra você é o dia da preguiça? Esse é o dia que você mais tem preguiça. Eu nem sei dizer qual dia que eu tenho mais preguiça. Acho, acho que é segunda-feira. Mas alguns outros dias da semana eu também fico morrendo de preguiça. Então deixa o seu comentário aqui. Compartilha comigo qual dia da semana é o dia da preguiça pra você. E até a próxima receita. Obrigada. Tchau.